Olá, meus amores! Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, tô trazendo pra vocês hoje um omelete super gostoso, super simples, ingredientes que geralmente a gente tem em casa, tá certo? É em casa, né? Isso não é em casa. Então, meus amores, vamos mostrar pra vocês o que vamos precisar. Aqui, ó, ovos. Eu estou fazendo com três ovos, aí logicamente você tem que separar as claras das gemas, tá bom? O meu recheio hoje é bacon, você põe o que você quiser, mas esse de bacon eu lhe garanto que fica uma delícia. Temos aqui alho, passei num ralador fino, pimenta do reino moidinha na hora, fica uma delícia. Uma pitada de sal, esse sal é o sal rosa, você pode colocar qualquer sal que salgue, logicamente. E aqui é cebola também que eu passei num ralador. Aí eu vou fazer o que? Eu vou bater esses dois e vou mostrar passo a passo pra vocês, tá bom, gente? Eu vou passar na batedeira. Vamos lá. Colocando aqui o nosso bacon pra fritar. Nessa parte aqui do recheio eu não ponho o óleo, dá certo. O óleo a gente vai colocar só pra assar o omelete. Tô fritando aqui, vou dar uma fritadinha, deixar ele aqui. E acrescentar também o óleo e a cebola daqui é pouquinho. Se vocês quiserem, meus amores, vocês podem colocar quase pronto aqui esse receio. Vocês podem colocar também pedaços de tomate. Uma tomate bem madurinha, fica bem gostoso. E também, quando terminar também de preparar esse aqui, vocês podem também pôr coentro bem picadinho, fica gostoso também. Já deu uma fritada boa, vou colocar agora... E largou também já, ó, bastante gordurinha. Vou colocar agora o alho e a cebola. Vou deixar dar uma fritadinha também pra terminar essa parte. Pronto, o recheio já está ok, vou desligar. E agora eu vou assar a massa. Aqui, meus amores, vocês colocam as claras dos ovos na batedeira. Bate até ficar em ponto de neve, tá bom? Tem que ser bem firme. Essa massinha aqui não pode ficar molenga. Coloca os seus temperos, que aqui no meu caso vai ser a pimenta do reino. Vou colocar também meu sal do Himalaia, meu sal rosa. E acrescentar as gemas dos ovos. Aí bate tudo novamente, deixa bem homogêneo, bem misturadinho. E pronto, e leva pra frigideira no óleo quente. Dá continuidade aí na receita, tá bom? Bora lá. Aqui eu já coloquei o óleo pra esquentar. Não pode ser muito pouquinho aqui não, viu gente? Pra fazer um, eu tô colocando mais ou menos um quarto de xícara de óleo. Aqui você vai colocando a massinha, fracionando, né? Não pode botar aquela massa toda, não. Eu, por exemplo, aqui com aqueles três ovos, eu vou fazer mais ou menos uns três omeletes, tá bom? Aqui a gente espalha. Espalha, meus amores, a massa o mais redondinho possível, o mais bonitinho possível. Fica de olho aqui, ó, na partezinha de baixo dele, ó. Que ele vai dourar. Isso aqui não pode queimar, ele doura muito rápido. Espalha o recheio só numa banda desse omelete e pega uma espátula e vira. E com o auxílio de outra espátula, você tira do fogo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. estão vendo aí o óleo nem nem é bom botar pouco óleo porque ele queima fácil ele ele absorve muito 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 a gordura não é muito óleo e também não bota demais não também quando está estragando pronto aqui você já tem que estar com um pratinho e um papel toalha em cima do ladinho da assadeira que você está assando que é para já tirar de lá e para cá porque o processo para queimar é muito rápido fazer aqui mostrando meus amores porque é melhor porque essa parte aqui se você não sabe fazer ele se quebra coloca aqui pelas costas dele uma espátula faz assim com o auxílio de outra aí aqui você vai fazendo assim ó levanta de um lado põe a outra do outro lado ele sai bonitão pode ser o tamanho que for a consistência que for essa técnica que ela funciona tá certo aí leva para o prato onde está o papel toalha e de volta aqui meus amores missão dada missão cumprida ó coisa mais linda lindo e gostosermo tá certo meus amores o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa delícia se gostou mais o dedo no like comenta compartilha com quem você ama eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês dando saúde paz alegria prosperidade tudo de bom porque vocês merecem isto e muito mais tá certo meus amores um beijo vocês moram no meu coração sem pagar aluguel tchau gente Deus abençoe a todos tchau